Olá, nós do Grupo 2, representado por João Pedro Varalta Martins, João Vitor Giareta e Lucas Sancela Novak, iremos apresentar o trabalho referente à disciplina Economia e Administração dos Sistemas de Produção Agroindustrial, fornecido pela Exalc, tendo como tema a cadeia agroindustrial orizícola. O objetivo é descrever e comentar sobre a estrutura dessa cadeia e os impactos que ela possui no setor agroindustrial do país. O arroz possui grande importância econômica e alimentar, sendo considerado alimento base para aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas, valor esse que, conforme estimativas, deve dobrar até 2050. O grão é amplamente presente em países emergentes, principalmente na Ásia, tendo como destaque países como China e Índia, que juntos representam mais de 30% da população mundial. A tendência do crescimento populacional desses países é alta, fazendo com que a demanda de arroz e outros alimentos básicos também cresçam. Atualmente, o Brasil é o maior produtor do grão fora da Ásia, obtendo autossuficiência em 2004, possibilitando assim a exportação do mesmo. A autossuficiência só foi possível devido a implementações de tecnologia ao longo dos anos 90 e o início dos anos 2000. Mais da metade de toda a produção nacional é feita pelo estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, merecendo assim destaque nesse trabalho. Além do estado em questão, cabe ressaltar a atuação do Mato Grosso, do Pará, Maranhão, Goiás e da recente atuação do estado de Tocantins. Um dos motivos do Rio Grande do Sul se destacar como produtor é que o mesmo não sofre concorrências com outras culturas, como soja, milho e algodão, por exemplo. E analisando as outras regiões, é perceptível que a produção se desenvolve lentamente, já que não dispõe de um clima adequado. Nos últimos anos, foram desenvolvidos diversos estudos relacionados a essa cadeia, com foco para a maior região produtora do país. E a seguir, iremos analisar cada etapa da cadeia e a importância de cada processo. Bom, agora em relação às cadeias agroindustriais, essas são cadeias produtivas que se encontram no mercado, no setor do agronegócio. Tem por definição a sequência de operações interindependentes, que tem por objetivo produzir, modificar, distribuir um produto. E esse tipo de abordagem torna possível a visualização de todos os segmentos que compõem determinada cadeia produtiva. E tendo a visualização desses segmentos, facilita muito o entendimento de como é o processo produtivo de determinado produto, de determinado bem. E com isso, com essa facilidade de se observar e entender, facilita muito de se tomar ações, sendo elas públicas ou privadas, nesse determinado setor. Bom, agora de forma mais específica, olhando atentamente para a cadeia produtiva do arroz, que também pode ser chamada de cadeia produtiva orizícola, a gente pode determinar os seguintes principais segmentos, que é a produção agrícola, propriamente dita, que se baseia no plantio e colheita e tudo que está nesse meio, para colher o arroz. O processo de secagem do grão, que visa um melhor armazenamento, impedindo uma série de perca de valor desse produto, perca de qualidade. O armazenamento, propriamente dito, que visa guardar esse produto em épocas de controle de oferta. O beneficiamento, que visa agregar um maior valor a esse produto, aos grãos. A distribuição, que envolve todo o processo de transporte, entre os pontos de venda e produção e tratamento. E a exportação e importação, que trata mais do mercado externo em relação ao nacional. E outros processos também, que são um pouco secundários, mas que também serão apresentados nos próximos slides. Agora, analisando a figura do produtor, propriamente dito, sendo o primeiro segmento principal dessa cadeia, a gente tem algumas questões bastante importantes, como, por exemplo, a posse de terras, que acaba sendo um dos maiores custos na produção desse produto. E, em questão de posse de terras, geralmente, tem-se a ideia de que o produtor sempre é o proprietário, mas não é isso que se vê na realidade. O produtor, portanto, pode ser o proprietário, sim, havendo uma redução de custo bastante grande na produção do arroz, mas também tem uma grande chance de ele ser arrendatário das terras que ele cultiva. Desse modo, o custo da produção do arroz se eleva bastante, ou ele pode até mesmo ser ambos, proprietário e arrendatário ao mesmo tempo, sendo cultivando em terras próprias, mas também cultivando em as terras que arrendou, tendo um equilíbrio nesses gastos e uma produção maior. E essa questão do arrendamento, é importante falar que, geralmente, o pagamento desse arrendamento é combinado em parte da colheita, em porcentagem, geralmente, ou em sacas, ou ele é em espécie, mas em espécie acaba sendo uma opção menos adotada, menos comum, no caso, em dinheiro. E outros custos que são bastante impactantes na produção do arroz é o custo de água, que acaba elevando bastante o custo do produto, e de máquinas e implementos, que muitas vezes são alugadas por conta da condição financeira do próprio produtor, que não tem condição de comprar os próprios maquinários e precisa alugar, e muitas vezes recorrer a dinheiro de terceiros, havendo um grande índice de empréstimos nesse setor produtivo, principalmente por parte de cooperativas financeiras que ajudam esses produtores menores e médios com esses custos, para maximizar os lucros deles. Ainda sobre o produtor, e nesse segmento, é muito importante notar a diferença técnica e estrutural das propriedades dos grandes produtores e dos produtores menores, pois, notando-se essa diferença entre infraestrutura, tem alterações na cadeia em si, pois os proprietários com maior infraestrutura são capazes de realizar a armazenagem e a secagem de seus grãos, podendo recorrer diretamente às indústrias para dar o embalamento final e o processo final, para já recorrer às vendas, enquanto os produtores menores precisam de contratos com cooperativas do setor para poder realizar a secagem e o armazenamento e depois poder realizar as vendas. E essa relação entre o produtor e as indústrias ou cooperativas, dependendo puramente da sua necessidade de infraestrutura, é dada por um profissional chamado corretor, que intermedia esses dois agentes do setor. E assim como foi dito antes, tem esse processo de secagem dos grãos, que é essencial para um melhor armazenamento desses grãos, pois tem uma redução na umidade que visa a manutenção da qualidade enquanto eles estão armazenados, para não ter perca de seu valor e também para evitar problemas como fungos, por exemplo. E esse processo de secagem é dado pelo secador, que muitas vezes pode até ser propriedade do produtor, toda essa estrutura, mas muitas vezes está associada a cooperativas, onde o produtor envia as cooperativas e tem um secador associado às cooperativas, que efetua essa secagem para realizar uma armazenagem de maior qualidade. E esse secador também pode receber essas colheitas, parte das colheitas, efetuar a secagem, a armazenagem e também pode efetuar a venda desses grãos, desse arroz. E também usa por meio do acesso às vendas e aos outros agentes por meio dos corretores. E assim como também foi dito anteriormente, tem esse outro segmento muito importante na cadeia produtiva do arroz, que são as cooperativas, que tem o papel principal de auxiliar e cooperar com pequenos, médios e produtores em processos que esses não conseguem arcar com infraestrutura própria. Principalmente pequenos e médios produtores, que não têm infraestrutura suficiente nem tecnologia para conseguir realizar o processo de secagem e o processo de armazenagem de seus grãos, recorrendo a contratos com as cooperativas para realizar esses processos e conseguir maximizar seus lucros. E falando em lucros e custos, o custo geralmente de um produtor, quando ele precisa reduzir, ele busca bastante recurso externo, recurso de terceiros em cooperativas financeiras, que desempenham em papel de realizar empréstimos e financiamentos a esses produtores menores, para que esses possam re-maximizar seus lucros e minimizar seus gastos. Bom, passando para as vendas do arroz, o representante de vendas foi identificado como o segmento intermediário das marcas importantes de arroz beneficiados em outros estados, como a Broto Legal e a Cristal de Santa Cruz do Rio Parra e de Goiás, respectivamente. Segundo os entrevistados, adquirem a matéria-prima no Rio Grande do Sul e também no Mercosul. Esses agentes são responsáveis pela compra do produto e, em algumas situações, também pelo transporte. Isso apesar de, em geral, a empresa compradora sim quer encarregar do frete quando o arroz é exportado para outros estados. Além disso, podem ou não representar exclusivamente uma determinada indústria. Alguns especialistas apontam como um importante ponto da cadeia o baixo valor do produto final como sendo uma característica do arroz, o que requer maior eficiência em todas as operações realizadas, já que há poucas possibilidades de diferenciação e agregação de valor. Deste modo, a localidade torna-se um fator de grande importância para a competitividade neste setor ao se levar em conta que o transporte possui um grande peso sobre o valor final do produto, fazendo com que muitas empresas busquem aproximar o local de produção dos pontos de maior distribuição, havendo também a adoção de linhas ferras para o transporte deste produto, provendo maior flexibilidade no fornecimento. Passando agora para o valor do produto, ele é um segmento que dá sinalização semanalmente sobre as possibilidades de comercialização. Há indicações de que, na comercialização do arroz, as indústrias cooperativas têm pouco poder de barganha junto ao varejo, ajustando o preço de venda do beneficiado com mais dificuldade do que o ajuste do preço pago ao produtor. Isso resulta numa maior rigidez das margens de comercialização da indústria no repasse do varejo, segundo pesquisas realizadas junto ao setor. No varejo, em relação aos comportamentos consumidores em relação às marcas, certas empresas conseguiram um maior grau de diferenciação no mercado de arroz. Deste modo, essas marcas podem ser comercializadas com um prêmio sobre seu preço no varejo e conseguem manter a fidelidade dos seus consumidores. Também é notável que esse comportamento evidencia um perfil regional de preferências. É o caso do arroz prato fino muito valorizado no mercado de São Paulo, capital interior. A dominância de certas marcas em alguns mercados importantes das regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo de São Paulo o mais complexo para se atuar. Aqui, nós temos uma tabela sobre as 50 maiores cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, sendo que apenas as 50 concentram 85% do beneficiamento total do arroz no estado. Isso mostra o quanto o setor de beneficiamento das indústrias é altamente concentrado, tanto no Rio Grande do Sul como em outros estados do Brasil. Passando agora para a distribuição da produção, em termos de origem do arroz, o produtor do centro-oeste tem de ter só distribuição considerada norte e noroeste, mercado consumidor menos exigente quanto à qualidade e em contraposição ao preço, embora também concorra com o arroz do sul dos estados da região sudeste, em particular São Paulo e Minas Gerais. Uma das principais dificuldades do sistema agroindustrial do arroz brasileiro é a baixa diferenciação do produto em uma classificação baseada em atributos extrínsecos, basicamente na parcela de grãos quebrados, critério ainda usado na região sul para definição dos preços do arroz. Já no Mato Grosso, um elemento ainda mais validado é a variedade do arroz, isto é, se a variedade produz grãos longos ou finos, este é o fato que define lá o preço pago pela indústria. A base de sua precificação é dada pelo nível de oferta em calaçaco, mas também pelos níveis de estoque, estoques públicos e privados, havendo defasagens sobre os dados deste último. Deste modo, podem ser fortemente afetados por variações climáticas que causam impactos às colheitas. Muitos agentes de mercado estão atualmente sensibilizados pela importância do acompanhamento da produção e comercialização dos produtos do Mercosul e do Mato Grosso. Em particular, aumenta a consciência do setor sobre a relevância de arroz de terras altas como concorrentes do arroz do sul. A política estabelecida pelo governo federal todos os anos com previsões de aquisição do governo federal aos AGFs e de preço mínimo para vigorar na safra seguinte é outro fator de suma importância. Os produtores acompanham as liberações de recursos do governo que acabam influenciando as expectativas dos produtores e, por conseguinte, sua postura em relação aos mercados. Adicionalmente, a renegociação de dívidas agrícolas com o governo é outro elemento essencial para a compreensão dos preços e da evolução da produção do arroz. Agora, falando sobre a classificação e os preços do arroz. O arroz branco e parbolizado são classificados em tipos de 1 a 5 e abaixo do padrão de acordo com a legislação. Direitos gerais agregados, defeitos gerais agregados definem o critério básico para classificar o tipo de arroz beneficiado tomando os diferentes defeitos registrados no produto. A classificação tem sido muito questionada pelo segmento do setor, sendo considerado ultrapassado de modo que as indústrias acabam desenvolvendo categorias próprias havendo a definição de categorias de melhor qualidade que é definida para o tipo 1 definido em leis sendo então denominadas como prêmio dentre outras alcunhas. A questão da qualidade do arroz baseada nos padrões de 1 a 5 de qualidade servem para definição de preço do mesmo visto que os gramas de melhor qualidade são aqueles que possuem maior valor agregado e consequentemente aqueles que possuem um preço maior no momento da negociação. Além da questão da qualidade podemos falar do rendimento da produção fator que também afeta os preços do arroz. Ainda analisando a questão dos determinantes do preço do preço podemos citar o fator do frete o preço do frete é determinado por várias questões e condições dentre eles podemos citar época do ano sendo sempre mais elevados durante a safra disponibilidade de frotas de caminhões na região embora muitos produtores cooperativos dos tem veículos próprios e a distância e condições das estradas. Ainda sobre a questão do frete podemos falar que durante o período da safra o transporte do arroz sofre concorrência com o transporte de outros produtos agrícolas pressionando o frete para cima e consequentemente aumentando o preço do arroz. Aqui eu coloquei um gráfico sobre a evolução dos preços do arroz nos últimos praticamente 20 anos e vimos que quando o dólar principalmente em 2002 com a eleição do Lula o dólar subiu bastante e nos últimos anos o dólar tem se apreciado em relação ao real então ele se valoriza além dos outros pontos que já foram citados. Aqui vale ressaltar alguns dados sobre o market share do arroz. No mapa da esquerda percebemos que 90% quase 100% da produção 90% da produção é produzido na Ásia sendo que 30% da produção mundial é produzido na China. Além disso podemos citar o fato do Brasil ser quase o maior produtor fora da Ásia deste grão. Aqui os top 20 produtores mundiais e os top 20 países exportadores como visto os produtores maiores são os da Ásia e os exportadores também são os da Ásia sendo o Brasil depois do Uruguai o maior exportador deste grão fora da Ásia. Aqui podemos ver a produção dentro do Mercosul sendo o Brasil o maior produtor e além disso podemos citar que o consumo do Brasil sempre é quase mais elevado que a produção então isso quer dizer que o Brasil sempre tem que importar um pouco deste produto. Aqui é uma tabela sobre a produção por região então como podemos ver na safra de 2017 e 2018 a produção total foi de 12 mil toneladas e sendo que praticamente 9.800 foram pelo sul então isso quer dizer que a região sul é a maior produtora sendo o estado do Rio Grande do Sul o maior produtor do Brasil acompanhado das regiões norte e centro-oeste. Aqui é uma tabela sobre alguns como se fosse uma contabilidade sobre o arroz e uma evolução dos preços mostrando que a safra de 2016 e 2017 e 2018 apresentaram margens líquidas negativas para o arroz representando prejuízos para esses produtores e agora continuaremos para a próxima parte do trabalho. Bom, agora falando sobre a cadeia orizícola e o desenvolvimento da produção de arroz no Brasil e no mundo estabelecendo uma relação entre os dois tem alguns pontos principais por exemplo o crescimento populacional que nas últimas décadas vem se acelerando e com ele a elevação na demanda por alimentos base e dentre os principais alimentos base é o arroz que é muito consumido aqui no Brasil mas também em países de população gigantesca como por exemplo o país da Ásia como a Índia e a China que são grandes consumidores de arroz e representam 30% da população mundial e o Brasil sendo um grande produtor e também consumidor desse produto ele já tem as técnicas de produção e tende a ser um forte candidato para em um futuro mercado de grande quantidade de demanda de arroz ser uma potência de produção de arroz não só nacionalmente mas também um papel internacional muito maior e baseado nisso também tiveram alguns teóricos como Giordano e Sperz que segundo eles na década de 90 o desenvolvimento nas cadeias de arroz foi bastante acentuado tiveram desenvolvimentos bastante marcantes como entre eles o principal assim que foi a abertura do mercado nacional produtivo de arroz para o cenário externo principalmente com países vizinhos aqui da Marcosul e com essas mudanças dos anos 90 os teóricos viram alguns problemas se desencadeando como por exemplo o aumento das importações que causava abalo no mercado interno causando maior concorrência com os produtores nacionais o advento da ALCA que é a área livre do comércio das Américas que com uma expansão maior quer dizer com uma abertura maior do mercado nacional tem uma alteração no comportamento com os outros países os endividamentos na busca de uma maior produção com mais investimentos a limitação do crescimento de produção em função de recursos hídricos e territoriais que eram algo a ser otimizado pois são recursos bastante custosos e limitados de certa forma o consumo decrescente do arroz porque na época eles teorizavam que o arroz seria menos consumido dentro de alguns anos tornando-se uma segunda opção perdendo para algum outro produto que viesse a transparecer a baixa possibilidade de agregação de valor ao produto porque devido ao fato de ser um produto muito barato torna-se muito difícil conseguir margens de lucros muito boas com esse produto por exemplo qualquer mal cuidado que você tem com alguma operação por exemplo transporte já é um custo que eleva já é um custo na produção na distribuição mais especificamente que eleva o custo total da produção e traz um valor do produto mais alto ao mercado e isso é um impacto bastante bastante é um impacto bastante significativo que faz seu produto perder alguns pontos na disputa com os concorrentes e também a necessidade de sistemas de classificação mais objetivos que a gente já comentou em alguns slides que é a sistema de classificação dos grãos que acaba sendo um pouco rudimentar que outras algumas empresas do setor acabam tendo seus próprios sistemas de classificação porque acha que o atual é meio defasado em meio a essas críticas também se tem algumas soluções críticas não em meio a alguns problemas apontados também tem algumas soluções apontadas como a introdução de novas atividades agrícolas nas regiões produtoras visando diluir os custos pois quanto mais se tem a produtividade todo mundo concorrendo tem bastante demanda bastante oferta fica um mercado mais estável a reestruturação do IRGA mais especificamente para a questão no Rio Grande do Sul que é um dos maiores produtores a redução das diferenças entre tributações regionais possibilitando uma produção em outras regiões maiores uma produção maior em outras regiões como por exemplo a expansão da produção do arroz sequeiro para a região do Cerrado que seria uma grande oportunidade políticas de comércio exterior destinadas a proteção contra dumping e incentivos ao mercado futuro colocando o mercado de arroz como uma certa prioridade para ser um grande ponto de desenvolvimento a ser analisado e a ser aproveitado também espero que até o momento você já tenha compreendido o que é uma cadeia agroindustrial e como funciona a cadeia orizícola conforme explicado anteriormente o Brasil possui grande importância mundial na produção de arroz também sendo um enorme consumidor porém mesmo possuindo autossuficiência o país importa arroz beneficiado e em casca o que gera complexidade para o mercado interno vimos também que poucos produtores possuem capital suficiente para não necessitar trabalhar com arrendamentos como de terra água e equipamentos agrícolas e que a maioria depende de cooperativas para o armazenamento e secagem dos grãos esses e outros motivos fazem com que o produto nacional seja mais caro do que o importado e com a crescente taxa de importação o mercado interno se torna mais vulnerável o arroz em sua forma final possui baixo valor necessitando altíssima eficiência em todos os processos da cadeia para que o produtor consiga um lucro considerável por isso para baratear a logística de transporte as empresas tendem a aproximar o local de produção dos grandes pontos de distribuição conclui-se que o Brasil possui grande potencial produtor principalmente em regiões do sul porém mesmo com diversos estudos realizados nos últimos anos ainda falta apoio científico especializado para que a cadeia orizícola no Brasil consiga ser mais eficiente podendo assim elevar o nível de exportação dos grãos de maior valor agregado não apenas o arroz quebrado e baratear o custo do produto nacional assim o Brasil aumentará ainda mais sua importância no setor orizícola muito obrigado pela atenção e espero que todos estejam bem e aí e aí Obrigado.